É isso aqui? Platinovski Então galera, estou começando aqui mais um vídeo né Ben Galera, estou aqui esperando a Hora de Ride Parece que acabou da Hora de Ride Sete horas da noite, vamos colocar nosso carro aí no chão aqui E vamos ali hoje em Raidar, galera Uma base no Platinovski veio aqui só pra quebrar a roda do meu carro Se eu estivesse andando na rua, o cara tivesse me matado Até que eu não falaria nada, né? Porque é estratégia de jogo Agora o cara vir na base só pra quebrar a roda do carro, tropa É muita burrice E agora ele vai perder a base dele só pra poder aprender, né? Bem que não deve mexer com o Alpha Platinovski Já perdeu a base hoje, Platinovski E pelo jeito do mundo dele daqui Ainda é inscrito no canal, Platinovski Foi lá com a patroa, encheu o saco Platinovski Ih, não, galera Olha isso, meu Deus do céu Os Platinovski estão de SMG Meu Deus, Platinovski, não, não ruxa não Eu vou ruxar nele que eu vou matar Platinovski A patrinha da roda, eu vou matar Platinovski No peito Alpha, bem Acelera, meu amigo Upa a base aqui, o Alpha chegou na nossa base Meu Deus, nossa base vai virar farelo Upa a base rápido, defenda, me ajude Foi-se sua época, Platinovski Era uma vez o dia que você pedia ajuda Era uma vez o dia que você tinha a base Bem, agora já era Platinovski Não tem mais o que fazer Não vou nem deixar essa arma aqui não, troca Apesar de ser só SMG Mas só que eles estão em dois, né, galera? Eu não tô com roupa de chute, tô com roupa de ferro E robô de ferro contra SMG Não é uma coisa que nada, né, galera? Tão com um pouquinho, né? Segura um pouquinho ali os tiros Mas são dois atirando de uma vez, né, galera? Essa SMG dá sete de dano Dois atirando junto Aí dá quatorze de dano, né? Imagina os caras não pegarem desprevenido Vai acabar me matando Eu tô só com... Ih, tem mais cara no repórter, hein? Tô com 220 de vida Então dois atirando de uma vez ali, galera Que são de segundos, os caras me derrubam, né? Então não pode dar bobeira, não Não tenho mais reviver Acabei usando, tá? Por causa de um urso, tá? Toma, coloca a cabezinha, vai Toma, eu tô com 57 ou 97? Foi 57, né? Provavelmente estão com roupa de ovo Vai, põe a sua cabeça, vai Toma, morreu a bosta Eu tô só esperando, galera Pra ver se eles vão pegar arma boa, né? Porque se eles pegarem arma boa Eu tenho que criar uma estratégia diferente, troco Tem que fazer uma torrezinha E aí eu tenho que começar a raidar eles, né, troco? Agora, é porque eu tô fabricando Aqui ainda a bomba-olho também Ó, acho que tá fabricando Tá acabando de fabricar já Eu preciso de 40 bomba-olho A base desse por dentro ali é fundação de pedra, né? Pare de dupla, mas fundação de pedra Tão acabado dando essa bobeirinha aí Você só vai explodir meu carro? Então você gosta de explodir carro, então Eu vou te mostrar o que eu gosto de fazer, viu, Platinovus? Você gosta de explodir carro? Beleza, vou te mostrar o que eu gosto de fazer Você vai aprender, Platinovus Hoje você vai ver o que o Alfa gosta de fazer, rapaz Coloca a sua cabeça aí, seu bosta Platinovus! Coloca a cabecinha, Platinovus Só a cabecinha, vai Mas esse Platinovus tá me zoando, galera Mas não é possível Ué, eu vou fazer assim Vou colocar o carro pra frente ali Vou começar o raid logo da vez Pior que eu não posso começar a vir Porque a bomba terminar, galera De fabricar Porque eu preciso das parênteses de uma vez, né? Eu acho que tá acabando já, hein? Acabou, acabou Boa, galera Terminou de fabricar as bombas Agora vamos embora pro raid, bem Vou colocar o carro um pouquinho mais perto Bom, drop, eles foram pegar 12, né? Então provavelmente eles não têm arma boa Se tiver, não tem Se eles têm a forma Não tá fabricado na base, né, drop? Então Ó o Platinovus aqui, ó Oi, bem! Tá me vendo aqui, ó? Libera, morreu, boa bosta Você vai perder sua base hoje, Platinovus Por que você não sai Abrir nas portas aí pra mim, hein? Eu não queria usar muita bomba aqui, Platinovus Opa Eles estão no teto ali Bom, aparentemente Eles têm duas entradas e saídas da base, galera Três, na verdade Uma pra fora E uma pro muro Duas pro muro Vou dropar duas no chão aqui, galera Que é as duas do gabinete, né? Eles estão vindo aqui Eu não sei se eles estão no meio da base ali dentro Ou se eles estão aqui Não dá pra entender direito Como é que funciona essa base deles aqui Se tiver titano por dentro Vai dar na mesa, né? Aqui tá a fundação de pedra Eu tô raidando aqui, galera É a fundação de dentro, tá? No caso, eu vou raidar a fundação de dentro E a de fora junto Com 40 bomba óleo No caso, é 40 bomba óleo Pra cada fundação, né, drop? No caso, como tem a fresta ali Ah, mano Socorro! Ajuda, meu! Estão raidando minha base Meu Deus, olha aí, meu amigo Eu falei pra você não quebrar o carro de ovo Agora nós vamos tomar o raid, bem Nós vamos acordar na praia Pra atirar Cuidar que explode, viu, bem? Fica azedo Eu vou morrer com a bosta Ó, do outro teto Boa! Isso! Pula essa casela Eu vou morrer com a bosta Eu vou morrer com a bosta Certas coisas que você faz na vida, bem Você tem consequências Pra Tinovski E você não pode fazer o que você quiser, né? Tudo tem suas consequências Pra Tinovski Se você for explodir meu carro Agora você vai perder sua base, bem Você não pode sair por aí Fazendo o que você quiser não Pra Tinovski Tudo tem consequências, viu? Por isso você tem que fazer a coisa certa Pra você colher a coisa certa Porque se você fizer a coisa errada, bem Você vai colher a coisa errada Pra Tinovski E dá-lhe bomba, né, bem? Tá acabando já, galera Tá amarelinha A fundação Só que tem que colocar no lugar certo Se não quebra só de fora E aí vai faltar bomba com certeza, né? Beleza? Ah, vamos! Agora acho que quebra Não quebrou Ó, agora ficou vermelhinha Bom Mais 10 Acho que já quebra Vou colocar logo é tudo, velho Não vou nem ficar fazendo conta de bomba, não Não vou nem continuar Pronto, agora quebra Ah, vamos! Meu Deus do céu Minha base tá um terremoto Bom, não vou quebrar agora, galera Vou esperar Tá vendo, ó? Quebrou as fundações de dentro E as fundações de fora Porque o Platinum sabe fazer base, ó Aí deixou as fresconas na base, né, bem? Já sabe, né, Pratinovski? Acabou tomando o famoso Vou esperar eles abrirem a porta aqui Porque eu economizo bomba, né, Troca? Vou esperar aqui agora Vamos, Pratinovski Vamos, abre a porta, vai Só basta raidar, Pratinovski Ó, os caras da esquerda, aí Estão jogando bem, ó Vai, 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 vai Pela, liberta, 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 liberta Libertura, liberta, liberta, liberta Tirei, respeitado Chaves, 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 62 Subo de 4, Morre igual a bosta Pratinovski Opa, opa Aí, apelou pra semi-automática Platinum Tá apavoradinho, Pratinovski Apesar que eles estão apavorados, galera Só que não tão Opa, liberta, liberta Tira, tira societiesa Tomou chaves, 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 67 Morre igual a bosta Tirei, respeitado Tomou só uma 120 na testa Pratino Agora ele vira o rombo que tá na base Ele provavelmente vai abrir a porta Vai Pratino, os que abrem a porta Vamos bem, sua base tá aberta aqui no meio Pratino Galera, é o seguinte, eles não vão abrir a porta Eu vou meter ele e bomba logo aqui Opa, tem um raçadorzinho de 12 Cada dosado que aquele raçador me dá Já me arranca 60 de vida Eu tenho que tomar cuidado, galera Eu tô de roupa de ferro aqui, M762 Mas eu posso acabar morrendo pra isso ainda, né Boa, quebrou Opa, cama Vai acordar na praia, bem Você vai passar, Pratino Essa é uma cena que vale a pena ver de novo, galera Olha só, errei muito tiro Tomou 78, tomou 39 Acertei muito tiro na fundação, não quis pra atirar E a munição acabou e eu fiquei mirando Achando que tinha munição, né, bem Eu tava atirando sem nada, né, Pratino Porém, eu não vou desistir, Pratino Eu vou voltar aqui, bem E agora vamos lá, né, Pratino Tá vendo? Se não tivesse colocado cama Teria tomado com o famoso Não tenho arma, a arma caiu no chão Porém, não perdi toda a minha roupa Não vou colocar pra brilhar aqui Que eu tô enxergando mais nada, troca Pra vocês no vídeo aí fica claro, galera Mas pra mim aqui fica escuro Oi, Pratino, pegado minhas armas Meu Deus, só a porta aberta, Pratino Ah, vamos Ih, fiquei peindo na porta Vamos morrer também Boa, tava na frente Morreu Pratino Sua base é minha, Pratino Oi, bem Nossa, agora tá fabricado esse gabinete Vai, 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 vai Boa, boa Cadê? A bomba Vim na mente, vim na mente Ah, a bomba explora, Pratino Cuidado que explode, viu Vai explodindo Oxe, você não escutou eu falando, não? Eu disse que explodia Meu Deus, Pratino Olha o que eu te falei A bomba explora Nossa, galera Agora que eu me toquei Eu tinha um gabinete na mochila Meu Deus do céu Eu tava travado o gabinete, galera Meu pai amado Nossa, galera Se eu tivesse perdido o raid aqui Aí eu ia ficar muito do lado Troca, olha só Pra vocês que estão vendo o vídeo aí, galera Eu aumentei bastante o brilho aqui do vídeo, galera Aumentei bastante mesmo na hora de editar o vídeo E mesmo assim, olha a escuridão que tá Ó, o arrastador deles tá matando eles mesmo E olha a escuridão que tá o jogo, galera Por isso que eu falo pra vocês Qual que é a necessidade de um jogo fazer isso, ó Pra ficar tão escuro assim, meu Deus do céu E o ranch, galera Também fica escuro assim Só que o ranch ainda tem as lâmpadas, né As luzes que você coloca dentro da base Aqui no leste não tem, galera As lâmpadas que tem aqui Não serve pra nada Elas não iluminam nada Só mais pra enfeite mesmo, literalmente Por isso que eu aumentei bastante, galera O brilho, mas eu aumentei no máximo, na verdade O brilho do vídeo aí Opa Aumentei o brilho do vídeo aí no máximo, galera E mesmo assim tá uma escuridão danada Por isso que eu falo pra vocês, galera Às vezes eu vou deixar de gravar vídeo Pra poder não gravar de noite, galera Porque fica horrível Eu mesmo não gosto nem de assistir o vídeo Contagem de noite desse jeito, ó Vamos ver se eu consigo achar arma Alguma coisa aqui Quebrar essas camas deles Boa, ó Tem mais uma caminha aqui Quebrou também Ó, o arrastador tá matando eles mesmo Quebrou também Opa, SMG boa Vou recuperar minha M762 Platinho Devolve minha base, Platinovski Não vai devolver sua base, Platinho Você não foi quebrar meu carro? Você não acha legal fazer isso? Pois é, Platinho Eu acho legal quebrar a base dos Platinhos Olha aí, ó Tá vendo? Olha que bonito Olha que bonito Eu quebrando sua própria base, olha Olha, nasceu na cama já morrendo, ó Tá vendo? É isso que dá, Platinhovski Não vou nem falar nada na rodada lá Eu tô só esperando eles Falar alguma coisa lá Dá pra eu falar pra eles Obrigado, Platinhovski Platinhovski Muito obrigado, Pelúdskivski Vou pegar tudo que tem aqui dentro De lixo, essas coisas Vou jogar tudo aqui Opa, minha M7 aqui, galera Já recuperei Não ficou nem com a M7, coitado Platinhovski Eita, meu Deus do céu SMG não vou nem pegar nem pra triturar Vou pegar pra nada Galera, só lembrando vocês também Pra quem não é inscrito no canal Se inscreve e deixa o seu like aí, galera Chegando aos 50k já, bem E mesmo assim, né, galera Ainda não chegando Eu quero agradecer a vocês Pelo carinho de cada um de vocês, né Eu quero agradecer muito mesmo, galera Vocês não tem noção, tropa A satisfação que eu tenho De ficar aqui, galera Às vezes, dias e noites E acordar, né, bem Três, quatro dias Sem dormir, sem fechar o olho, né, Platinhovski Pra tentar gravar um videozinho legal Pra vocês aí, né, galera E depois ver A satisfação de vocês, né, galera O like que vocês deixam no vídeo O comentário que vocês deixam no vídeo aí, né Falando que o vídeo tá muito bom, galera Isso me deixa muito feliz, tropa Muito feliz mesmo Porque eu vejo que vale a pena, né, galera Não pelo canal tá crescendo Esse tipo de coisa, tropa Mas por ver A satisfação de vocês aí, galera Por tá gostando dos vídeos, né Então eu vejo que vale a pena Eu, às vezes, ficar Um dia ou dois, três dias Ele é acordado, né, bem Virado à noite Gravando o vídeo pra vocês Porque eu sei que vocês vão gostar, né, galera Então isso me ajuda A gravar cada dia mais, né, pessoal Isso que me motivou até hoje Não parar com essa, né, Porcaria de jogo aqui, né, velho Porque esse jogo realmente não vale Nem um milhismo de centavo mais, né, Pratinovski Mas eu ainda continuo por causa disso, galera Porque eu fico um tempo ali, às vezes Pra gravar um vídeo legal pra vocês E eu sei que vocês gostam do vídeo, né, tropa E isso acaba me motivando Cada dia mais, tá bom Então se você não é inscrito no canal Já se inscreve no vídeo aí também Deixa o like no vídeo, né, Pratinovski Se inscreve e se inscreve no canal, né mesmo Pratino? Será que tem loot aqui, bem? Ou nós vamos tomar o famoso prejuízo? Ó, o chassi do carro Opa, chip Não, chip não precisa mais Ó, engrenagem Eu vou fazer um carro aqui mesmo, galera Meu carro usa 19 engrenagens só Nossa senhora, mas pra aqui também Tava bem falido Ó, olha, 800 pólvora 502 pólvora Meu pai amado Ih, dá-lhe prejuízo, bem Corta também, não vou pegar Opa, titânio Nossa, galera 238 titânio Já, não, apagou o raid já, galera Vou trancar aqui, tropa Depois eu vou colocar uma cama Vou levar o loot pra baixo já cortando Nossa, 20 de dinamite Valeu, Pratinov Nossa senhora, 8 5k de pólvora 2 Meu pai amado Vou trancar isso aqui Beleza, pra não tomar o famoso counter raid, né tropa? Vou colocar uma caminha aqui, galera Rapidinho Vou transportar esse loot logo pra base Eu acho que a maioria não vai cair, né galera Acho que a pólvora não cai no chão, né A pólvora e o ferro acho que é o mais importante, né galera Não vai cair no chão Acho que eu vou conseguir transportar, né Deixa eu escrever raid aqui Aí eu dou liberação, nasce na base Porque a maioria do loot não vai cair Já coloco no loot Depois eu volto aqui só pra pegar o resto Deixa eu pôr a fundação também, né bem Depois vamos voltar lá pra base, galera Rapidinho Depois a gente vem aqui, pega o resto e vai de carro Ah, o titânio caiu, ó Bom, galera Cheguei aqui na base Vou colocar o loot tudo dentro do gabinete, né bem Enrolando a língua de novo aqui Meu pai amado Aí, ó Tinha usado toda minha loot E o loot de raid, galera Eu não deixo aqui no baú não, tá Eu deixo tudo travado É, nas duas contas, né Eu sempre gasto Eu tenho que gastar dinheiro de qualquer forma, galera Eu sou obrigado a gastar dinheiro no jogo aqui É, toda vez Porque eu preciso liberar o cofre da outra conta também, né Então eu sempre libero ali com aquela do urso E depois das outras três que você compra, né E aí eu guardo as bombas, as coisas, tudo lá Bom, eu dei liberação de novo, ó Eu nasci de novo aqui na base do Platinowski Então eu vou pegar o restinho de loot Só eu ir pra base E já era, né bem E isso que dá, tá vendo, ó Não foi quebrar o carro lá, ó Se eu tivesse vindo aqui na base Eles quebraram o carro Era uma coisa, galera Agora os caras saírem daqui E lá na minha base Só pra quebrar meu carro É muita sacanagem Aí os caras tá pedindo também Eu vou pegar essas munições aqui E vou levar pra minha base Chegar na base Vou colocar lá na minha É... Nas paredes lá também Bom, como se eu nem fabricar a munição daí, né A munição já tá fabricada É isso, galera Acho que já peguei tudo Só o IPA E é isso, né, bem Tirou a farela a base de Platinowski Esses bases de dupla, galera Faz tempo que eu não tô usando mais bases de dupla Por causa de bug, tropas Até é muito bug esse jogo aqui Depois daquela última... Olha o carro em deles aí, ó Vou ensinar pra eles como é que era o carro dos outros Agora eles vão ficar sem o carro E sem a base, né Simplesmente porque me deixou sem carro Não é sem a roda do carro, né Porque o carro é que só fui lá e restaurei de novo E mais Não vou quebrar o carro Com as próprias armadilhas Cadê as SMG? Tinha uma aqui no chão que eu lembro Ah, tem o luxo de um aqui fora Que ele tinha caído pra fora e não peguei o luxo dele ainda Cadê? Aqui, ó Boa Não tem munição Não tem munição ali nos lutes, eu acho Não tem nada aqui, ó Tem 100? Tem 100 o carro Senão eu ia pegar e vou até dentro da água também Boa Vou quebrar as duas rodas também Fazer igual a gente fez pro meu carro lá Aprender bem Ó, o tomo já foi Falta mais um pouquinho Quebrou, pronto Vai ficar assim agora Vai aprender, ó Não gosta de quebrar o carro dos outros, pra gente não Mas tá aí Mas deixa até esse mijo no chão pra vocês aí, ó Se quiser continuar no servidor, pra gente não vai tomar o famoso de novo Pra vocês aprenderem a não ficar quebrando o carro dos outros Vambora, ó Tem um cara farmando de dois aqui perto, ó E o cara ousado O cara farmando de dois aqui perto de mim, galera Mas não é possível Olha ele aqui, ó Oxi Ah, tá ali, ó Tá atrás da árvore Tá aqui Opa, correu Voou, voou Olha lá, ó Homem Homem, tomou 40 Pode ser, morreu igual bosta Acelera, bem Acelera, acelera Toma que ele tenha perdido o loot Onde você tá farmando titânio O steel Quer ter o sufuro, né O sufuro acho que não cai no chão Olha o luxo dele, tá ali, ó Então agora o titânio não tem jeito, galera Se for farmar titânio, o titânio cai no chão na hora Pode ter o que você quiser na mochila Que o titânio sempre cai Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui, tá bom Só levar esse loot pra base agora Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado Deixa o like Fui